Música Estamos aqui no centro de Bajé Bem na esquina entre as ruas Marcílio Dias e Ismael Soares Estamos aqui nesse local para contar um pouco da história da padaria continental A mais antiga de Bajé Bernardo Garigotcheia, no espanhol, migrou da Europa para a Argentina Por volta de 1890 De lá, ele foi para Melo De Melo, ele veio para Bajé Após um tempo na rainha da fronteira Ele convidou os seus pais para vir aqui residir E justamente seu pai comprou este terreno E montou uma padaria para o filho Que foi inaugurada com o nome Padaria Espanhola Na década de 1930 Oswaldo Garigotcheia Um dos filhos De Bernardo Ajudava o pai no negócio Décadas após Oswaldo Já estava à frente do negócio Fez uma sociedade Com jarbas marcial Na qual foi trocada A razão social Do estabelecimento do comércio Para a padaria continental Na década de 1970 Oswaldo Enfim Adquire A parte do seu sócio Fica sendo Proprietário Da padaria continental A qual administra Até o ano de 1984 Em 1984 Oswaldo falece E desde então Seu filho Ronaldo Mais conhecido como Neco Assumiu os negócios O qual Toca até os dias de hoje Juntamente com seu filho Flávio Se você Quiser saber Um pouco mais Da história Desta padaria Que é a mais antiga De Bagénio Basta adquirir meu livro A Rainha da Fronteira Fragmenta Da história de Bagénio Aqui Aqui eu posto Com riqueza de detalhes A história Da padaria continental A mais antiga De Bagénio Música Música Legenda por Sônia Ruberti